Amiga, estou eu aqui com a minha filha levando a Suzy e a Thor para tomar sol e caminhar no Pedroso Um parque maravilhoso que tem aqui em Santo... Que ave linda, maravilhosa, aqui no parque do Pedroso, gente Pessoal, muito linda, hein? Gente, pessoal, olha, é um casal de aves, que linda, olha lá, que maravilha, estou tomando sol Deve ser o esposo e a esposa, né? Deve ser o casal, macho e a fêmea, deve ser lindo, hein? Vamos continuar, Miriam, a nossa caminhada? Vamos fazer uma caminhadinha aqui, pondo o Thor e a Suzy para fazer exercício físico Olha lá, o Thor e a Suzy Se eu pudesse, eu colocaria uma coleira na minha coelhinha e na minha gatinha e trazia elas para caminhar Mas eu acho que não dá certo, né? Mas uma hora eu ainda vou tentar Vamos ver o que vai dar, né? Pessoal, olha ali o patinho Que lindo, que fofo Olha, Miriam, que fofura ali O patinho Hoje, hoje Ah, ele deu uma escondidinha Que lindo, viu? Mãe, ele está protegido Mãe, o cachorro lá, mãe Vamos, mãe Olha o cachorro preto lá Vamos embora, vamos embora, vamos embora Porque a gente nunca sabe, né? Vamos embora Você acredita que eles anunciaram que tinha gente? Olha o cachorro lá, Miriam Olha o cachorro lá Eu não vou correr, não, porque dá pra ele correr atrás de mim Eu estou falando sério agora Pessoal, aqui é uma parte que a gente não pediu pra entrar Nós entramos pra conhecer Mas confesso que deu medo, viu? Agora, Miriam, vamos embora O quero, o quero anunciou a nossa chegada Olha, ele quietinho Ele mora ali E o dono deve ter falado pra ele, sabia? Olha, vocês Guarda aqui o meu quintal Eles entenderam Não é possível, eles entenderam Que tinha pessoa aproximando da casa Ele marcou território Marcou território, olha lá Já está gritando Porque até então a gente não tinha ouvido nenhum canto dele Muito legal, pessoal